Temos previsto para esse ano um volume de 103 bilhões de reais e esses valores são direcionados ao custeio, a investimentos e a comercialização de produtos. Hoje, quando nós observamos o saldo da carteira de crédito do Banco do Brasil, nós temos um volume hoje de 185 bilhões de reais aplicados no agronegócio. Isso representa quase 30% do total da nossa carteira de crédito no Banco do Brasil. Esse volume de 185 bilhões está dividido, 43 bilhões em PRONAF, ou seja, para a agricultura familiar, 117 bilhões ele se divide em empresas do ramo da agroindústria, cooperativas, etc. E o restante, que dá em torno de 24 bilhões, para empresas de médio porte.